Não sei se já estão todas as nossas convidadas aí, eu estava mais atrasada, deixa eu ver. Ali, já está aí? Ali, Clarice, Josene, enfim, então tá. Boa noite a todos, quero dar as boas-vindas a todos presentes nessa nossa atividade de hoje, na quinta psicanalítica, que tem como objetivo um esquenta, uma atividade preparatória para a nossa jornada, que se aproxima, então, na próxima semana, nos dias 13 e 14 de maio, então. E tem como tema principal aí os escritos de Freud, de 1922, e como tema principal, então, um dos temas principais, o texto, A Cabeça de Medusa, e que nos remete, então, a esse ano brilhante de 1922. Então, a gente escolheu hoje, para discutir no dia de hoje, alguns desses textos publicados nesse ano, ou escritos no ano de 1922, alguns publicados postumamente, mas que a gente vai trazer hoje um pouquinho de algumas dessas contribuições, e, como eu disse, para fazer um aquece, um esquenta, nesse dia hoje, um pouquinho, não tão frio, mas um pouquinho frio, né? Temperatura amena hoje, mas que eu espero que esquente realmente bastante, para deixar todo mundo com bastante vontade de seguir conversando na semana que vem com os nossos convidados. E, para o dia de hoje, então, nós temos aí grandes convidados, que são, então, a Alessandra Barbieri, que é psicoterapeuta, professora do Instituto Horizonte, está trabalhando em disciplina de Freud I, A Josênia Munhoz, que é psicoterapeuta e psicanalista, também já trabalhou, e também está trabalhando em disciplina de Freud, né, Josênia? Isso, Freud 5. 5? É. E a Clarice Ezerique Machado, que também é psicoterapeuta e psicanalista, que está dando um Freud, me ajuda, Clarice? Freud 4. Freud 4. Cada uma se encarregou de pegar um ponto ou um dos textos de 22, e, na verdade, a gente vai fazer um apanhado, assim, né, de alguns desses textos, e a ideia é ir tentando fazer uma costura entre eles e depois abrir para uma discussão aí com todos vocês. A Josênia precisa sair às 21 horas, porque ela vai para uma outra atividade da SPPA, então, eu acho que passo primeiro a palavra para a Josênia, e se alguém quiser ir deixando algum comentário, alguma pergunta, já pode ir colocando, e a Josênia, acho que, ao final da fala dela, pode ir respondendo, né, e as demais depois vão falando, e a gente depois abre para perguntas, não sei como vocês acham melhor. Pode ser assim? É, acho que sim, mas quem sabe eu falo, trago algumas coisas que eu escrevi, assim, do mito da medusa, daí as gurias também apresentam, a gente abre para o debate depois, quem sabe? Pode ser, pode ser. Aham, tá bem, mas se alguém quiser, enquanto a Josênia for comentando, já ir colocando alguma questão no chat, pode já ir colocando aí para não perder as ideias, tá bem? Então, mais ou menos, a gente combinou 15 minutos para cada uma poder fazer as suas colocações, e aí, então, quem quiser já ir colocando alguma questão no chat, fique à vontade. Então, passo a palavra para a Josênia. Tá, eu, bom, boa noite, em primeiro lugar, desde a minha satisfação, né, de estar aqui junto, e dar horizontes, e falando, né, também em Freud, e eu já tinha lido o texto da Cabeça de Medusa há muito tempo, e revisitar, reler, foi um prazer, foi uma satisfação, porque aprendi. Então, quero dizer para vocês que cada vez que eu leio Freud, mesmo que já tenha lido, eu aparece que eu... Parece não. Eu aprendo uma coisa nova, como se eu não tivesse lido. É muito interessante, né? Mas é porque isso é Freud, é super complexo mesmo, a gente às vezes pensa que é simples, mas não é. Bom, mas então, assim, eu quis saber um pouco do mito da Medusa, né? Então, vou trazer um pouquinho, assim, do que eu... Porque as coisas vão se encadeando, né, da história mitológica, um pouquinho da Medusa, tentar ser breve, assim, né, para não ficar cansativo, né? Então, começando, a Medusa era uma górgona, né? E no início da Grécia Arcaica, havia apenas uma górgona. Os primeiros poemas épicos que dão início à literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, pela tradição atribuídos ao poeta Cego Homero. Isso é século VII ou VIII, a gente está dizendo. E ele descreve a górgona, o Homero, como uma criatura horrenda que espalhava terror e derrota, mas cujo rosto, que também possuía o poder de amuleto e de arma, deco o escudo da deusa Atena. O segundo grande autor da Grécia Arcaica, Exíodo, e isso também século VIII a VII antes de Cristo, descreve em sua Teogonia, que representa a origem dos deuses, que eram três as górgonas no início, né, lá da Grécia Antiga. Esteno, Euríale e Medusa, filhas de Fortes e Ceto, deuses marinhos muito anteriores aos deuses olímpicos, pois eram filhos de Gaia, a deusa Terra-mãe, por sua vez, filha do caos primordial. Na lista de Exíodo, Medusa parece ser a mais jovem e também a única que é mortal. Isso é importante, né? Ela era a única mortal das górgonas. E além dessas diferenças, os versos de Exíodo descrevem que ela deitou-se com o crina preta, que era o Poseidon, no macio prado, entre flores da primavera, e quando o Perseu a decapitou, de seu pescoço nasceram o gigante Criazor, que era o nome que significa espada de ouro, e Pegasus, o cavalo alado. Ela era poderosa, não? Uma górgona, ou três, suas representações na Grécia arcaicas são de criaturas repelentes e com características animalescas. Elas eram aladas, voltadas de grandes garras, presas de javali e pele coberta de escamas. Vasos e camafeus as figuravam em corpo feminino, humano completo, que se constituía por trás com outro condorso e duas patas traseiras e quinas. Dessa forma, a górgona é um centauro. É a figura sagitário, né? Bom, eu sou uma górgona. Eu descobri que eu sou uma górgona, porque o meu signo é sagitário. Então, eu quero dizer para vocês. É, bom, então é isso aí, né? Então, ela é um centauro, só que do tipo mais antigo figurado pela mitologia grega, anterior aos centauros da Grécia clássica, que passaram a ser representados como seres humanos até a cintura e cavalos daí para baixo. Um pouco de imaginação freudiana e é fácil vê-las como originárias de figuras totêmicas. Nessas representações arcaicas, Perseu é representado decapitando a górgona, ou medusa, e olhando para o lado oposto. O olhar da górgona, ou alguma outra característica, são mortais. Ela tem um olhar mortífero. Séculos depois, o poeta Píndaro, ainda antes de Cristo, 522 a.C., e uma de suas odes conta, ele canta, Medusa, como uma mulher bonita. A beleza deve ter sido acentuada ao longo das épocas clássicas e helenísticas e originada diversas narrativas que não chegaram até nós. Mas, a partir delas, diz o poeta romano Ovidio, quem nas metamorfose narra que Medusa, vejam, aí tem uma outra versão. Famosa por sua beleza, provocou a cobiça de muitos nobres, em toda ela não havia a parte mais digna de admiração que os seus cabelos. Conta que o rei do mar a desonrou num templo de Minerva. A filha de Júpiter voltou-se e cobriu o casto-rosto com escudo. E, para que o fato não ficasse impune, transformou os cabelos da górgona Medusa em horrendas serpentes. E agora Minerva, para aterrorizar e encher de medo seus inimigos, ostenta no peito a serpente que criou. O vídeo explica por que das três irmãs, Medusa era a única com serpentes em vez de cabelos. A transformação do cabelo de Medusa reflete um estupro cruel e uma acusação injusta. De fato, o deus do mar era famoso por sua violência sexual e seus filhos monstruosos ou equinos. E para muitas feministas contemporâneas, Medusa tornou-se um ícone. Ela é filha de um estupro. É interessante, né? Bom, há três menções diretas de Freud sobre a terrível górgona em sua obra completa. Além disso, podemos associar a górgona a mais dois textos freudianos. Bom, ele vai dizer então que o primeiro e mais extenso é a cabeça de Medusa, como a Renata disse, em 1922, mas só publicado possivelmente em 1940. Freud traça vários simbolismos. Ainda viva, a górgona era uma caricatura de mulher fálica, uma castradora cuja mera visão petrificava. Freud é conciso de decapitar igual castração. Toda ameaça e perigo ganham poder pelo medo de aniquilamento do eu que, encaixando-se na ameaça e na angústia de castração, finalmente revivem o primeiro de todos os traumas, o de nascimento e morte. assim, quando decapitada e morta, o terror da castração amplia-se ainda mais. Agora mesmo é que a visão da cabeça da Medusa torna o espectador rígido de terror, transforma-o em pedra e as serpentes venenosas mais uma duplicação, diz o Freud. a multiplicação da imagem do complexo de castração. Mas como para o inconsciente os opostos são os mesmos por assustadores que possam ser em si as serpentes? Na realidade, porém, serve como mitigação do horror por substituírem o pênis cuja ausência é a causa do horror. Isso é uma confirmação da regra técnica segundo qual diz o Freud. Uma multiplicação de símbolos de pênis significa castração. Observe-se que temos aqui mais uma vez a mesma origem do complexo de castração e a mesma transformação de afeto porque ficar rígido significa uma ereção. Assim, na situação original ela, a Medusa oferece consolação ao espectador. Ele ainda se acha de posse de um pênis e enrijecimento tranquiliza quanto ao fato. Em seguida, Freud lembra que a deusa Atena era representante com a cabeça de Medusa esculpida sobre a coraça em seu peito. Símbolo de como punir a quem desonra seu templo e de como castigaria quem atentasse contra sua virgindade. Esse símbolo de horror é usado sobre as suas vestes pela deusa virgem Atena e com razão porque assim ela se torna uma mulher que é inabordável e repele todos os desejos sexuais visto apresentar os terrificantes órgãos genitais mãe. Neste momento Freud deu um salto sobre o qual ele não seguiu discorrendo ele conectou a imagem da cabeça de Medusa com o complexo diérico ele condensou toda a ambivalência do período edípico clássico por ele descrito numa imagem que a deusa da sabedoria bem feitora de Ulisses e do início da cultura ocidental e ao mesmo tempo representa uma criatura monstruosa e mortal ser incestuosamente desejada pelo menino a mãe né e a pena pode ser tida como das fontes para a criação do mito cristão da mãe virgem né virgem Maria né do mesmo modo que Perseu passou a utilizar a cabeça de medusa como uma arma em sua defesa Freud descreve como ela se tornou um amuleto com o dom de afastar e evitar desgraças e malfeitiços e como os opostos são o mesmo para o inconsciente assim como as víboras dos cabelos da medusa são mortais e símbolos fálicos esculpidos em couraças ou escudos a imagem do falo tornou-se na antiguidade um amuleto benigno complementar ou seja o órgão masculino heréque também possui um efeito apotropaico mas graças a outro mecanismo então mostrar o pênis ou qualquer dos seus sucedâneos é dizer não tenho medo de você desafio tem um pênis aqui então temos outra maneira de intimidar o espírito mau então vocês veem ela castra por um lado mas ela enrijece por outro né e ela é usada como assim como ela é efeito de medo ela é usada para causar medo né então ela tem assim aquele que ela tem um efeito para quem olha e ela tem um efeito para quem é olhado a segunda menção de Freud sobre a cabeça de medusa encontra assim a organização genital infantil que foi publicado anos depois né que foi escrito a cabeça de medusa e depois também é é sabido quanto a depreciação da mulher o horror a mulher e a disposição à homossexualidade derivam da complexão final sobre a falta de pênis da mulher Firenze recentemente reconduziu com toda razão o símbolo mitológico do horror a cabeça de medusa a impressão do genital feminino sem pênis a terceira e última menção de Freud da cabeça de medusa ocorre dez anos depois a primeira na conferência 29 que é uma revisão da teoria dos sonhos das novas conferências produtórias sobre a psicanálise e lá diz que para Abram né nessa conferência o Abram coloca o Freud cita que para o Abram ele diz uma aranha em sonhos é um símbolo da mãe mas da mãe fálica a qual tememos assim o medo de aranha expressa temor do incesto materno e horror dos genitais femininos os senhores sabem talvez que a criação mitológica da cabeça de medusa pode ser atribuída ao mesmo motivo do medo da castração o texto de Freud 22 em suas referências subsequentes sobre a cabeça de medusa também provoca contra as questões há toda uma ambivalência no mito e na interpretação freudiana há uma atração sexual e castração fascínio e medo desejo e repulsa vocês entendem que ela 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 abarca né o que ele depois vai falar lá na é a antítese né que ele que ele fala significa antítética das palavras primitivas nesse texto ele aborda essa questão da medusa tá então medusa foi metamorfoseada de mulher fatal em monstro mas continua sendo emblema de ambas ou desvelando que ambas são o mesmo a mulher fatal esconde né o monstro esconde a mulher fatal na sua essência né o desejo então a função das três figuras femininas na vida de um homem que Freud descreve no já mencionado texto o tema dos três escrutílios que seria o grande desejo né do do homem né que seria a mãe a companheira né e o temor que é a morte então a medusa abarca né essas três né tanto o fascínio como a grande ameaça primeva né que é a morte então é é a sedução é a mãe né o fascínio a companheira e a morte a castração será só culpa de medusa e a vítima só quem é atingido por seu olhar ou da cisão do eu por parte de quem a deseja e o conceito da pulsão de morte descrito na década seguinte ao texto dos três escritílios não exponde a morte para desde o início da vida eros e tânados côncavo e convexo como complemento e até o mesmo dois objetos espelhados que são o mesmo e duas identificações simultâneas bom então eu trouxe isso que eu achei assim essa essa esse paradoxal né que tem e e o Caravaggio é muito interessante porque tem todo um estudo que eu não vou entrar aqui que foi feito pelo pintor Caravaggio né ao ao desenho ao pintar né a cabeça de menduza mas ele faz segundo o que eu encontrei ele faz numa numa prancha de madeira é um escudo que é uma prancha de madeira eu não eu não não tenho assim eu não vi né mas assim o que que revela revela que se tu olhar essa madeira que vai estar esculpida né e a cabeça da medusa tá esculpida nesse escudo então diz que assim né que o Caravaggio trabalhava muito com essas impressões e com os recursos óticos né daquela época então se a pessoa aproxima de um jeito ele tem um efeito convexo né mas conforme o ângulo ele tem um efeito côncavo como se fosse um espelho essa pintura do Caravaggio é muito interessante essa né esse côncavo convexo né depois o Lacan vai trazer né também todo um trabalho trabalho que eu assim li muito por cima mas que é a a analogia né dessa dessa pintura do Caravaggio com a fase do espelho né que é né o bebê ao se olhar ao espelho ele tem também duas questões né primeiro é o júbilo né porque o corpo que o bebê imaginava como fragmentado ao se olhar ele tem o júbilo por se ver inteiro né mas ao mesmo tempo né o beber ao se olhar o espelho né ele também vai projetar naquele espelho como nós né os objetos maus não só os objetos amorosos e essa projeção né dos objetos maus torna o espelho um perseguidor então é um objeto alienante e essa essa é a questão que o Lacan traz né não só o espelho vai fundar o eu mas ele também se torna um objeto alienante né idealizado e portanto perfeitório porque ele carrega um ego ideal né um eu ideal então a medusa tem esse fascínio né ela é desejada cobiçada né ela carrega esse fascínio e ao mesmo tempo não é ela é uma ameaça de castração né o olhar né remete a falta né e é muito interessante né porque eu fiquei pensando do ponto de vista de quem carregaria a medusa digamos a pena que carrega a sua medusa serviria como um fetiche né eu não sou castrada eu tenho o poder e do ponto de vista de quem olha né remeteria a castração né ela né ela é castrada né ela não tem o falo mas ao mesmo tempo eu posso fazer uma desmentida né então eu também ficando enrijecido eu sou o poderoso eu não tenho a castração então veja como aquele que olha né e aquele que vive e o Freud vai dizer isso todo o complexo de édito todo o complexo de castração em primeiro lugar e depois o complexo de édito está carregado de ambivalência né que é amor né e ódio né amor pela mãe digamos no caso do menino e da menina né e ódio quer dizer é um objeto ele vai carregar o objeto a identificação e o objeto sexual né vamos ver com quem que ele vai se identificar e com quem ele vai eleger como sua escolha sexual essa é a ambivalência né e inicialmente o bebê está dividido né entre pai e mãe né entre o objeto amoroso da sedução e o objeto da identificação mas é isso foi assim foi uma satisfação ver toda essa mitologia e só revisitando de novo né que o significado dos mitos né os mitos vocês sabem né eles vão representar a fantasia universal né do que o sonho né que nos representa a fantasia individual então o mito seria um sonho coletivo né sonho da cultura da humanidade né e o sonho seria o mito individual né de cada um de nós essa é a grande diferença entre mito e fantasia né nessa representação do coletivo na cultura e o individual mas é isso né agora vou mais adiante passei do meu tempo pra variar né tá bom obrigada Josênia tá e é interessante assim né a questão dos dos mitos e o Freud congelou Renata então a gente eu tô deu deu tá tô com problema na minha internet caiu meu celular congelou também vou ver se eu consigo falar tá é não eu tava dizendo a importância dos mitos pro Freud né daí também a questão do do complexo de ético né do mito do ético e e também o contexto do do pós-guerra né da primeira guerra e e o próprio texto que a gente segue também agora eu acho que podemos seguir com a Clarice talvez no sonhos de telepatia né na questão do do vou deixar que ela fale mas da questão do 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 misticismo também que entra um pouco por aí né pra engatar no texto do que ela vai abordar também né bom deixar com ela pode ser Clarice pode claro enfim acho que engatando algumas questões boa noite pra todo mundo também gostaria de agradecer a Horizontes pelo convite em especial a Renata que me fez pessoalmente me convidou pra vir aqui hoje acho que pensarmos juntos um pouco de Freud e um pouco deste ano de 1922 e a Renata falou agora desse contexto de pós-guerra de guerra e pós-guerra e é um tanto por aí que me ocorreram algumas ideias né então enfim é um prazer pra mim conversar sobre esse tema acho que a ideia é buscar fazer algumas articulações tanto com o texto dos sonhos e telepatia quanto com a questão da cabeça de medusa que é o tema da jornada que nos aguarda agora nos próximos dias 13 e 14 bem então vamos lá né o tema de hoje em especial pra mim a parte que me coube o texto sonhos e telepatia de 1922 quando eu recebi essa esse convite da Renata duas questões me ocorreram primeiro o que estaria se passando na cabeça de Freud no ano de 1922 e segundo como tentar articular esse momento da sua vida obra da construção da sua teoria com o texto sonhos e telepatia bem como com o tema da jornada cabeça de medusa primeiro me ocorre como os anos anteriores e que podemos pensar que encaminharam 1922 no meu entendimento não podemos pensar um ano fora do seu contexto introduziram grandes acontecimentos no mundo na vida de Freud e em sua teoria eu vou retomar alguns deles para mim os mais relevantes buscando destacar alguns elementos relativos ao tema de hoje então em 1914 introdução ao narcisismo Freud voltando o olhar para o eu para o desenvolvimento emocional primitivo para as primeiras relações objetais traz a importância das figuras parentais no desenvolvimento do sujeito via necessidade de constituição do estado fusional de narcisismo primário 1914 a 1918 primeira guerra mundial 1917 suplemento metapsicológico a teoria dos sonhos as regressões do eu da libido que envolvem o sonhar implica um retorno à fase de satisfação alucinatória dos desejos como ele nos diz e a semelhança desse mecanismo em relação às alucinações nas chamadas parafrenias 1918 a gripe espanhola pandemia 1919 o estranho a qualidade do sentir que desperta repulsa horror a angústia de castração de despedaçamento o destino e retorno de vivências primitivas e traumáticas na tradução da palavra alemã am heilish significa o que deveria permanecer secreto oculto mas retorna o retorno do recalcado o retorno do forfluido e a sua tonalidade afetiva como ressalta Marion Minervo assombrada 1920 é claro além do princípio do prazer escrito em 19 junto com o estranho a conceituação da compulsão à repetição como fenômeno ligado à pulsão de morte o destino maligno como diz Freud a nova dualidade pulsional e a necessidade de repensar a sua teoria a partir do contato intenso com os pacientes traumatizados de guerra o traumático que vem de fora bem como o traumático como a falta de enlace de representação das pulsões que vem de dentro e um ponto fundamental que eu penso para nós hoje os sonhos traumáticos como destino do não representado nesse ano também 1920 ocorre a morte da sua filha Sophie mãe do menininho do Forda grávida de pneumonia 1921 psicologia das massas e análise do eu chegamos então a 1922 o nosso ano em seguida 23 o eu e o it eu recorri a biografia de Freud escrita por Peter Gay para procurar mais informações sobre o nosso ano eu encontrei poucas referências diretas ao ano de 1922 porém diversas outras ao entorno que eu penso que nos ajudarão a pensar esse tempo ali é detalhado o sofrimento de Freud e de sua família durante os anos de guerra e pós-guerra pobreza inflação escassez de alimentos e itens básicos fazendo com que Freud se ocupasse pessoalmente nas tentativas de gestão da crise Freud tenta manter-se em pé ele diz todos nós aqui viramos mendigos famintos em 1919 e então com 63 anos os Freud contavam com a ajuda de parentes e amigos que viviam no exterior para sobreviver principalmente Inglaterra e Estados Unidos que lhes enviavam suprimentos a preocupação com assuntos práticos era uma necessidade psicológica para Freud cuidar da sua família era uma fuga a essa impotência em 1919 a Marta adoece gravemente e consegue se recuperar diante da gripe havia a necessidade de combatê-la em estado de desnutrição em 1920 entre outras tantas mortes Freud perde sua filha Sophie e ele diz abre aspas no fundo tem um sentimento de profunda ferida narcísica que não hei de superar disse a Ernest Jones chegamos então a 1922 segundo o Peter Gay ano de colapso financeiro da Áustria antes da guerra a coroa austríaca valia 5 para 1 em relação ao dólar em 1922 90 mil para 1 ao mesmo tempo o Freud conseguia se reerguer graças ao seu trabalho e lhe passou a atender pacientes estrangeiros e receberem outras moedas foi também o ano do congresso da IPA em Berlim o último ao qual Freud compareceu ainda em 1922 diz a Ferenzi que estava dedicada a um trabalho especulativo uma continuação continuação do além do princípio do prazer ele diz vai resultar em um livro pequeno ou simplesmente em nada para Otto Rank dizia sentir-se com mente clara e disposta para trabalhar estou escrevendo algo que se chama o eu e o it então assim nesse contexto chegamos ao nosso texto sonhos e telepatia a ideia é tentar pensar ele um pouco e tentar articular com essas ideias ele foi escrito entre o final de 21 e início de 22 e ele teria sido projetado por Freud para ser uma conferência para a sociedade psicanalítica de Viena segundo o Strache intenção que teria sido abandonada essa conferência nunca teria acontecido apresenta-se como um artigo bastante hesitante no qual do início ao fim Freud se salienta como um agnóstico diante desses fenômenos supostamente ligados ao ocultismo este tema a transmissão de conteúdo de forma misteriosa entre duas mentes já vinha intrigando Freud um ano antes ele escreveu um artigo não destinado a publicação apenas apresentado aos colaboradores mais próximos psicanálise e telepatia Freud parece intrigado e ao mesmo tempo relutante na defensiva diante do que chamara de fenômenos psicológicos ocultos estava disposto a deixar a questão em aberto dizia que algumas experiências ocultas sobre o domínio da transferência de pensamentos podiam se mostrar autênticas no texto de 22 ele traz para discussão dois sonhos relatos ambos enviados a ele por cartas da Alemanha não tratavam-se de pacientes seus no primeiro um homem relata ter sonhado com o nascimento por parte de sua mulher de filhos gêmeos tal sonho ocorreu na mesma noite em que a filha desse senhor teria dado a luz prematuramente a filhos gêmeos que até então ela não saberia estar esperando o segundo sonho enviado por uma mulher com então 37 anos que dizia sentir-se atormentada pelo mesmo sonho desde os seus cinco anos de idade um sonho no qual estaria em uma língua de terra como ele diz cercada de água com ondas que vão e vêm há uma palmeira também uma mulher com um braço em torno dessa palmeira ela se inclina sob as águas onde procura onde um homem procura chegar tenta alcançá-lo além dos sonhos tais pessoas enviaram para Freud outros dados pessoais o homem fala da morte da primeira mulher mãe desta filha e da recusa da segunda esposa em ter filhos a mulher de 37 anos traz diversos relatos que parece ou pareceu pelo menos a mim fazer-nos pensar em um adoecimento não neurótico diz que o sonho a persegue como um fantasma traz diversas passagens em sanatórios possui supostas lembranças aos seis meses de idade um ano talvez abusivas me pergunto supostas vivências alucinatórias era primogênita entre doze irmãos diz também e aqui entra a telepatia ter ouvido a voz do irmão dizer mãe mãe na noite em que este estava na guerra e teria falecido no fronte o que que chamou a minha atenção o que que ficou na minha cabeça em relação a todo esse artigo basicamente foram duas questões primeiro a hesitação a ambivalência e a suposta posição aparentemente defensiva de Freud diante dos relatos do tema da telepatia de uma forma geral em muitos momentos pareceu-me um detetive um inspetor na tentativa de circunscrever esses casos e sonhos no âmbito da neurose e da conflitiva edípica não é claro que as suas interpretações não pudessem fazer sentido né pessoal mas me lembrou muito Freud da primeira tópica anterior a questão traumática e aos sonhos traumáticos de 1920 sinto sinto resistente fala das diversas das diferenças entre o sonho telepático e as vivências telepáticas no sono talvez estivesse tentando criar uma categoria para isso um nome não sei ele diz assim abre aspas seria desagradável certamente excluir essas formações da categoria de sonhos mas elas seriam produtos de nossa vida psíquica enquanto o sonho puramente telepático é por definição uma percepção externa diante da qual a psique mantém uma atitude passiva e receptiva pensei isso significaria uma espécie de conteúdo ainda não mental projetado na cabeça do outro comunicações primitivas lembra-me da teoria do campo dos baranjei da fusão em bebê segundo na introdução do artigo Freud traz um sonho seu dizendo não ter tido sonhos ou vivências desse tipo que vieram a se confirmar ele relata ter sonhado durante a guerra com a morte de um dos seus filhos este filho no sonho estava vestindo roupas de esquiador vestimentas que o lembrou de um grave acidente que o filho tivera anos antes diz abre aspas estava sobre uma espécie de banquinho situação que me sugeria a interpretação de queda graças a uma minha recordação da infância pois com um pouco mais de dois anos de idade eu mesmo havia caído e me machucado ganhando uma cicatriz que ainda tenho hoje Freud termina dizendo que o filho retornara são e salvo da guerra e que durante seus 27 anos de atividade como analista nunca encontraram um sonho realmente telepático diante disso que falei até agora algumas coisas me ocorrem o Freud não perder a seu filho durante a guerra mas perder um sobrinho dois anos depois sua filha Sophie e alguns meses depois no início do ano de 23 o seu neto aos 4 anos filho da Sophie este menininho tinha em torno de um ano e pouco quando a mãe faleceu em relação à perda deste neto ele diz o seguinte estou suportando muito mal esta perda creio que nunca mais creio que nunca experimentei nada tão duro este menino faleceu de tuberculose sem falarmos em todos os anos de guerra pandemia incertezas angústias de morte ameaças mortes de fato lembro-me também do fato que Freud perdeu um irmãozinho que faleceu aos sete meses de idade quando então Freud tinha cerca de dois anos nenhum desses fatos ou lembranças são citados por ele neste trabalho talvez não fossem puramente telepáticos mas na minha cabeça foram parados e é interessante porque também descobri que em 22 o Freud já estava doente ele já vinha sentindo o seu tumor e veio em um processo que me pareceu de negação dessa doença e ele conseguiu parar para olhar isso de alguma maneira ou de outra somente no início de 23 nesse sentido como ele mesmo nos disseram em 1920 quais poderiam ser os eventos tidos como traumáticos bem como seus destinos hoje sabemos como Freud mesmo ressaltou que o tema da telepatia poderia promover futuros estudos da existência de diversas teorizações posteriores nesse sentido na existência do inconsciente clivado do forcluído lembro-me de Bion e da sua compreensão do mecanismo de identificação projetiva dos elementos beta e alfa da função reverie do aparelho para pensar os pensamentos e também sonhá-los Bionianos como Antonino Ferro e a sua compreensão do setting analítico e da capacidade do analista de sonhar elementos não metabolizados dos seus pacientes via projeção e introjeção na transferência contra transferência a Lizana está aqui ela pode pode nos falar mais nos ajudar mais sobre esse esse tema e me ocorreu assim pessoal quem cuidara da cabeça de Freud da alma de Freud e pensou e teorizou tantas questões importantes mas também foi um ano um homem humano diferente dos deuses será com suas dores amores lutos e traumas então acho que nós estamos num tempo muito difícil eu pensei politraumático lembro-me das suas cartas aos amigos e colegas bem como algo que eu também li que Freud enfim a gente já sabe da relação dele muito próxima muito íntima com a filha Ana e que nesta relação teriam incluído vivências ditas telepáticas é nesse sentido que pensei em costurar esses assuntos ligando também com o texto da cabeça de Medusa e como nos lembrou o Paim na aula inaugural deste ano se ligaria e a Josênia também estava falando agora a angústia de castração de aniquilamento do eu regressivamente ancorada angústias primitivas que despertam consequentemente também defesas primitivas no eu como a recusa e a forclusão a cabeça da Medusa representaria o retorno do forcluído o monstruoso o repilante produto que estaria depositado nela e que ela poderia fazer retornar com o seu olhar petrificante não bastava diante do suposto pecado de Medusa tê-la transformada em um monstro Atena convoca Perseu para decapitá-la e trazer a sua cabeça para ela ou quem sabe o que estava fora da cabeça e por fim para terminar e enfim passar a palavra adiante depois a gente poder conversar eu encerro me lembrando do Freud no caso Schreiber que diz que o que é abolido internamente retorna desde fora via delírio alucinação violência ou como sabemos hoje quem sabe de alguma forma o Freud já percebia naquela época através da cabeça do analista e dos seus sonhos então é isso pessoal minha contribuição é essa vamos passar a palavra adiante depois a gente conversa um pouquinho mais muito obrigada Clarice uma aula de Freud costurando vários textos né bom passo a palavra Alessandra então para dar seguimento aí costurando mais um pouquinho então com o texto do alguns mecanismos neuróticos no ciúme na paranoia e na homossexualidade Oi boa noite pessoal obrigada pelo convite Renata eu estava ouvindo vocês né a Clarice e a Josênia e né eu vou colocar eu vou fazer assim ó eu vou colocar de uma forma assim que eu vou ler tá pra não ficar muito extenso né algo assim fazer uma recapitulação do texto e aí depois algumas questões que eu assim que eu assim busco pra linkar com atualidade tá bom então como já foi né já colocaram em 1922 o Freud escreveu então esse texto clássico que foi intitulado então alguns mecanismos neuróticos no ciúme na paranoia e no homossexualismo lançando um olhar metapsicológico para essas questões humanas tão presentes no cotidiano e nas relações então ele inicia o texto abordando sobre ciúme e que mesmo assim que dizendo que o mesmo ele pode ser descrito como constitutivo e aí então ele coloca assim ele pontua se alguém parece não possuí-lo justifica-se a interferência de que ele experimentou severa repressão e consequentemente desempenha um papel ainda maior em sua vida mental inconsciente através do trabalho analítico com os seus pacientes o Freud então ele foi classificando três graus do ciúme e que são descritas como ciúme competitivo ou normal o ciúme projetado e o ciúme delirante ele coloca sobre o ciúme normal que ele é racional e derivado de uma situação real ele escreve se compõe de pesar do sofrimento causado pelo pensamento de perder objeto amado e da ferida narcísica e também sentimentos de inibisade contra o rival então nesse tipo de ciúme o que está em questão seria o amor próprio mais o amor próprio do que o amor ao outro é o próprio ciumento e seu desejo de não perder e de não ficar em segundo plano no ciúme projetado o Freud coloca que deriva-se tanto nos homens quanto nas mulheres de sua própria infidelidade concreta na vida real ou de impulsos no sentido dela que sucumbiram à repressão seria então ciúme originado da projeção no outro de seus próprios desejos de infidelidade realizados ou não ou seja se o sujeito deseja ter outras relações ele supõe conscientemente que o outro deseja o mesmo assim o ciumento pode ser quem verdadeiramente tem o desejo de trair já o que ocorre no ciúme delirante é que também tem essa origem em impulsos reprimidos mas o objeto nesses casos é do mesmo sexo do sujeito o ciúme delirante é uma tentativa de defesa contra um forte impulso homossexual indevido eu não o amo como ele coloca eu não o amo é ela quem o ama que o ama está relacionado à paranoia e nesta o homem se vê perseguido por alguém do mesmo sexo num texto então Freud vai seguir e vai abordar a segunda parte ali onde ele coloca sobre a paranoia então ele coloca que os casos de paranoia não são geralmente sensíveis à investigação analítica no entanto cita um caso de ciúme injustificado de um paciente com sua mulher tendo como hipótese de fundo um suposto homossexualismo latente o sintoma aparece sob forma da predominância da interpretação do paranoia os que sofrem de paranoia persecutória não podem encarar nada em outras pessoas como indiferente e tomam indicações insignificantes que as outras pessoas desconhecidas lhes apresentam e as utilizam em seus delírios de referência tantos paranoicos ciumentos quanto os persecutórios projetam exteriormente para os outros o que não desejam reconhecerem si próprios os sonhos revelam a Freud os impulsos homossexuais subjacentes então ele coloca sabendo que no paranoico é exatamente a pessoa mais amada do seu próprio sexo que se torna seu perseguidor surge então a questão de saber onde essa inversão de afeto se origina não se precisa ir longe para buscar a resposta a sempre presente ambivalência de sentimento fornece-lhe a fonte e não a realização a não realização de sua reivindicação de amor a fortalece essa ambivalência serve assim para o paranoico ao mesmo objetivo que o ciúme servia ao paciente do Freud hoje uma defesa contra o homossexualismo num segundo caso ainda sobre a paranoia ele coloca um segundo caso falando sobre a paranoia ele detecta então a ambivalência do seu paciente na relação com o pai numa forma de rebeldia e submissão quando o pai morre então o paciente se recusa a se relacionar com as mulheres o Freud então aborda nesse caso a questão do fator quantitativo e o leva a reafirmar a importância do fator econômico um aumento na resistência no curso tomado pela corrente psíquica em determinada direção resulta na hipercatexia de outra via e assim leva o fluxo a ser desviado para esse caminho aí na última parte ele entra falando sobre o homossexualismo então ele vai discorrer sobre o homossexualismo e vai apontar duas causas o fator orgânico e os processos os processos psíquicos e dentre os processos psíquicos envolvidos né o que ele assim coloca ali ele começa colocando pela fixação na mãe né e que não pode ela não pode ser transferida para outra mulher e que levaria o sujeito então a identificar-se com a mãe e procurar objetos amorosos que possa amar como a mãe o amar logo em seguida ele coloca sobre a questão do narcisismo e que ocorre uma escolha de objeto narcísico né uma fixação entre a fase autoerótica narcísica o alto valor atribuído ao órgão masculino que torna insuportável tolerar sua ausência num objeto amoroso é outro ponto né que ele ressalta no tema ali que ele transcorre sobre o homossexualismo há também a consideração pelo pai ou medo né pelo pai e leva a querer o sujeito então leva a querer evitar competir com o pai pelo amor de uma mulher e pelo medo da castração ainda coloca sobre a rivalidade entre irmãos há um recalque do ciúme que provoca uma excessiva agressividade e hostilidade infantil contra os irmãos né então esse essa esse ciúme que provocaria uma agressividade muito excessiva muito hostil né ele tem que ser recalcado né não pode conseguir satisfação então é recalcado e leva a uma transformação do ódio em amor homossexual ou seja os rivais do período anterior se tornam os primeiros objetos amorosos homossexuais assim tanto os sentimentos afetuosos como sociais né de identificação eles surgem como formações reativas então né no futuro contra impulsos agressivos reprimidos bom então ali ele ele finaliza né o texto e aí eu fico pensando assim é um texto muito rico né cem anos né mas trazendo pra atualidade muito rico que suscita muitas questões e que não se tem o tempo agora pra se colocar todas as questões né de poder entrar assim mas assim o que eu pensei que que me suscitou assim né no texto uma das questões que eu gostaria de colocar aqui seria sobre a questão da da paranoia né assim fazer um link com a atualidade então após cem anos esse texto ainda né como toda obra de Freud ele o seu pensamento ele permanece atual e nos permite vários desdobramentos e uma das questões que me chamou então atenção é a questão da paranoia e algumas das manifestações na atualidade inserido no grupo né quando se pensa né enfim no social no coletivo né mesmo que virtualmente seria né a globalização virtual né trazendo pra atualidade né o sujeito constantemente tenta conciliar as exigências de ordem cultural e as suas próprias advindas do mundo interno né então isso não é nada novo estamos sempre conciliando observe-se no momento atual um afrouxamento da censura no sentido de que se fala o que se quer recusando aquilo que é seu e projetando no outro ameaçando a alteridade o avanço da globalização tornou as fronteiras mais flexíveis permitindo conectar as pessoas em novas combinações temporais e espaciais ao mesmo tempo que há um propósito de facilitar a relação entre as pessoas ele pode levar a um descentramento do sujeito na perda da estabilidade de um sentido de si e na fragmentação dos códigos culturais o propósito da paranoia é rechaçar uma ideia que é incompatível com o ego projetando seu conteúdo no mundo externo essa censura incompatível com o eu necessita ser transposta para fora via projeção passando a ser percebida como uma recriminação vinda de fora as pessoas estavam dizendo aquilo que de outro modo ela diria de si mesma é como Freud coloca o que foi anteriormente suprimido retorna do exterior é o que podemos ver nas redes sociais eu te bloqueio a gente vê o tempo inteiro eu vou te bloquear vou te bloqueio se eu não quero que retorne eu escuto o teu facebook te aniquilo é o que podemos ver assim como nas redes sociais nos meios de comunicação o que observamos é um aumento de discursos ofensivos reativos e odiosos submetendo o sujeito e as significações em direção ao mundo totalmente controlado e que caracteriza um pensamento fechado e absolutista nesse caso não há espaço para diferenças dúvidas não há espaço para incertezas e muito menos a escuta pois quando o sujeito em questão fala e grita por meio das interações nas redes ele não faz silêncio ele ecoa isso vai e isso também tem um retorno persecutório e é o que a gente vê na atualidade o que pensar sobre as teorias da conspiração cada vez mais presentes no dia a dia é outra coisa que vem na atualidade que distorcem a realidade e geram sensação de paranoia generalizada a teoria da conspiração diante da incerteza e de uma possível ameaça ela preenche uma lacuna causada pela dúvida na falta da possibilidade de habitar e de se investir de um lugar simbólico o conspirador fica entregue a um excesso de proximidade e de uma presença malévola que controla o seu íntimo onde o outro é sempre o culpado e perseguidor nas tramas do delírio o cenário geral da política outra questão também atual que através de escândalos de corrupção sendo expostos acabam produzindo a sensação de que confiar é perigoso ficando sujeito em estado de alerta para qualquer sinal de que pode estar sendo enganado com enorme dificuldade em confiar verdadeiramente então está instalado um ambiente que a gente vê hoje um ambiente paranoide que não produz ele não produz mas ele incentiva a desconfiança em qualquer grupo social outro ponto que marca nosso momento atual é o declínio de valores éticos de uma ideologia que abre o declínio de podermos como a gente está fazendo hoje de poder estudar temos autores tem toda uma ideologia e o declínio o que acontece abre o espaço para que cada um tente ter razão com o seu próprio saber e considerando o ensino por exemplo como uma intrusão abusiva é o que a gente pode observar hoje em dia em relação à educação de usar o próprio saber como guia como uma falta assim de um excesso de autonomia no sentido assim de não não podermos estudar não usarmos da cultura do que da nossa história da nossa pré-história do que vem antes né de nós podemos estudar né mas assim recorrer ser um autodidata por exemplo né nesse sentido a ideia é de que o sujeito ele possui então tudo o que precisa né para se orientar na vida e não precisa de ninguém ele se basta é seu próprio chefe é um autodidata né e a paranoia nesse caso ela coincide com o extremo então da autonomia que significa reconhecer apenas a sua própria lei e determina o fim do laço social com o outro por meio do isolamento bom eu vou encerrando assim por aqui haveriam mais questões né assim pode linkar né com o texto cabeça de medusa né até em questão com a relação com a violência né com com essa questão da do declínio da da censura da falta de simbolização né enfim assim vários tem vários assim é muito rico esse texto né mas é só uma parte assim poderia ter falado do delírio do ciúme delirante assim podendo entrar mais nessas questões assim eu acho que assim que tentei abordar assim mais assim por essas questões atuais né assim da ligados à paranoia né acho que seria assim por aí obrigada Alessandra deixa eu ver se tá aberto tá obrigada bom eu acho que tem muitas coisas para a gente comentar eu quero só fazer um um pequeno comentário assim né é eu acho que vocês três assim trazem várias contribuições e acho que as três pegam bem assim o sentido da jornada porque nós começamos falando justamente sobre a castração né sobre a importância da castração desse tema tão amplo que o Freud vai vai trabalhar desde o início da obra dele das falhas da castração e né a Clarice traz isso na questão dos sonhos e telepatia disso que é transmitido de inconsciente para inconsciente e e quando isso então falha é então dessa dessas falhas do recalcamento como isso vem através desses aspectos bom paranoides delirantes que tu aborda e coincidência ou não cem anos depois quem imaginaria que a gente estaria vivendo uma pandemia tão semelhante uma guerra bom não da mesma forma mas né uma guerra da Ucrânia é vivemos aí uma pandemia da da covid quer dizer o que que isso tudo lá no Freud provocou o que que isso provoca em nós nesse momento o que que isso tudo está retratado nesses textos e o que que isso tudo faz com que ele escreva psicanálise e telepatia que está contemplado aí em 21 não também em 22 psicanálise e telepatia sonhos e telepatia quer dizer qual foi a necessidade dessa desses dois textos né são textos semelhantes de certa forma qual foi a necessidade de 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 reafirmar isso né a questão do ocultismo do misticismo quer dizer dizer não bem a psicanálise não é isso a psicanálise tem tem uma outra vertente a necessidade de escrever também dois verbetes de enciclopédia onde ele vai dizer o que é a psicanálise onde ele vai dizer o que é a libido né ele vai explicar o que são esses ele vai conceitualizar esses dois verbetes então até entrar nesses dois textos que a gente acabou de conversar e o quanto esse pós-guerra né em 22 então parece que intensifica ou a própria guerra vai intensificar esses dois aspectos que a Alessandra traz assim o ciúme e a paranoia o que eu acho assim o que eu gostaria de pensar em tudo isso ainda na cabeça de Medusa é Atena essa mulher invejosa que manda matar Medusa né porque como a Josênia fala Medusa é humana né Medusa é uma mulher humana violentada e tem um texto que fala sobre isso Medusa se tornou recentemente uma uma um símbolo das do movimento Me Too do movimento das mulheres que foram violentadas pelo ela representa o movimento Me Too né que é o movimento das mulheres no caso Weinstein ela está em Nova Iorque como símbolo desse dessa violência sofrida pelas por várias mulheres então assim ela por um lado essa mulher que representa o horror por outro lado a mulher que é o horror né no sentido de violentada então assim gostaria de pensar Atena invejosa né que manda matar por inveja enfim acho que é uma coisa também que a gente podia discutir né a inveja das mulheres em relação às mulheres bom passo a palavra aí ao público não sei se tem alguma questão Kimberly nos ajuda aí eu vi que tinha alguns comentários no chat mas eu acho que alguma coisa foi respondida Josene acho que não sei se já saiu não vi a Jota vou por aí eu tô aqui eu tô aqui eu quero falar um pouquinho e assim antes de sair porque tem realmente uma atividade tu tem uma atratividade né é mas aqui tá muito enfim eu tô assim tá muito bom tá quente né deu um calorão muito muito me deu um calorão mas eu também queria dizer que a medusa também tem uma 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 assim são várias encontrados várias na na versões várias versões né na na história filosófica né dela e uma delas né é que assim o Perseu corta a cabeça da medusa por quê porque a Atena ela não a mãe do do Atena era a mulher do Zeus e a mãe do Perseu o Zeus engravida trai Atena com a com a com a Daphne dai dai uma coisa assim e e e e o Perseu nasce dessa traição e e o e o e o pai da da a mãe do Perseu tinha como profecia que o filho o Perseu se não me engano é assim a história pode ser que eu esteja né não não sendo tão fidedigna mas o que acontece assim a o Perseu então e a e a mãe dele estão afastados daquele lugar porque de novo há uma ameaça que o neto ao nascer mataria o avô vejam que se repete a história do Ed né quem quem sabe dessa história também ajuda e aí a a mãe do Perseu é se inter um vai para um lugar eles são criados por um por um por um outro pai o Perseu é e esse irmão desse pai do Perseu que é um tio se interessa pela mãe do Perseu mas o Perseu não quer que esse esse homem né não gosta desse tio que está se apaixonando dessa mãe e esse tio dá um jeito de mandar o Perseu embora então na real o Perseu era para destruir para trazer para esse tio um cavalo uma coisa assim e e o Perseu diz para esse tio que está amando sua mãe a mãe do Perseu e esse e o Perseu não quer aquele casamento e esse tio quer eliminar o Perseu aquele inimigo né e aí o que que acontece aí esse né apaixonado pela mãe do Perseu diz ah tá então tu vai trazer a cabeça da Medusa e o Perseu usa e ele achou que o Perseu ia morrer pela Medusa e o Perseu né consegue né não ser castrado né quer dizer tem todo uma como o Édipo o Édipo mata o pai e depois se cega né então o Perseu sobrevive a essa a essa a esse conflito edípico né ele consegue matar a Medusa porque ele usa um espelho como um reflexo e aí ela olha pelo espelho aqui e ele atinge a espada e ele não olha no olho dela por isso que na pintura do Caravaggio ela tá assim né ela está de boca aberta porque ela fica espantada né então é uma coisa assim de uma né de uma de um símbolo de um né que é uma luta contra essa castração né contra o horror da falta e é isso não é que o Freud vai nos dizer e que ele tem um entendimento por muitos né claro ele não completou a questão edípica dele muitos dizem que ele é falocêntrico né mas na real né o Freud aborda a castração né e a e a sexualidade como né não é a questão o pênis né não é o membro mas é a falta né que todo menino como a menina né a gente vai passar a vida toda né lutando e buscando né lutar contra a falta aquilo que nos falta né tanto ao homem vai faltar o feminino né porque o homem não pode procriar como a mulher né vai faltar o órgão masculino né porque né ela tanto um quanto o outro tem a falta né e é atrás dessa castração que nos impulsiona o desejo como vai dizer o próprio Lacan e o Freud também diz isso né mas o Lacan depois retoma muito bem sobre a questão da falta e é e essa grande ferida na física que os homens se matam né aí vem a pulsão de vida e pulsão de morte por incrível que pareça né e o Freud vai dizer aquele texto do porque a guerra né com Einstein o final do texto é impressionante porque o que o Freud diz pulsão de vida e pulsão de morte elas são amalgamadas e não vai terminar isso isso não tem fim acalma e volta acalma porque e essa guerra vai seguir diz o o o Freud e o Einstein um pergunta pro outro bom mas o Einstein diz mas vem cá doutor Freud essa guerra vai continuar e o Freud diz olha isso vai ser eterno então a gente vê como a Rússia e a Ucrânia é a lutam por a Rússia luta por um poder atávico né indignado porque perdeu o território do seu poderio e aquilo botou num num obstinado né num homem tipo Hitler né porque o Putin é da KGB né eu não vou entrar em política aqui mas já entrando é um é um fascínio né é um ele é um obcecado e e sim e paranoico né e aí a gente entra na paranoia quer dizer que eu acho que é importante assim que todos nós humanos né normalmente naturalmente carregamos na nossa infância que é polimorto perversa esses sentimentos de amor e ódio e inveja né só que né uns conseguem sei lá né ter a né matam a medusa no sentido né não tem um incesto com a mãe ou seja o Perseu sobrevive aquela castração mas ele larga a mãe e ele volta e ao mesmo tempo disso pode nascer algo criativo né tu lembraste do Caravaggio a pintura né todas as obras do Caravaggio tem a ver com com decapitação né então assim todas as fantasias dele estão representadas ali né da mesma forma que em 22 e não é à toa que isso está na nossa jornada também que a Mari da Mello vai abordar essa parte a gente vai falar sobre a Semana de Arte Moderna né fantástico que alguma coisa pós pós gripe espanhola pós Primeira Guerra né resultou em um movimento na Europa e que resultou aqui né na Semana de Arte Moderna no Brasil então assim o que que vem agora esperamos que aqui em 2022 2023 2024 2025 enfim que algo né vem nasce algo de criativo aqui também né após pandemia após enfim tudo que está acontecendo aqui mas é isso tem que nascer algo criativo também frente a toda essa destrutividade exatamente nisso eu lembro bem o Rualdo né o Rualdo Machado nosso professor foi também meu de Freud né aprendi com o Rualdo que assim né a diferença né entre o né aquele que atua né a sua pulsão de morte né que é a guerra né e aquele que pode sublimar de alguma forma né da outro destino menos bélico né então um que pode sonhar e faz uma pintura de Caravaggio na Medusa né e o outro que vai lá e a espada real né e decapita né e decapita Josiane eu tenho que ir não posso seguir se tiver alguma questão a gente te encaminha muito obrigada muito obrigada é lindo a gente quer por escrito porque isso vai virar algo algo criativo né que você já virou mas vai virar o nosso livro né o livro da Horizontes a cabeça de Medusa lindo uma linda capa aí criativa pro nosso livro da Horizontes fala Josiane construtivo beijo boa atividade beijo beijo eu só queria acrescentar eu só queria acrescentar um fato histórico a tudo isso que vocês estão falando né que a Clarice até se perguntou né mas por que que Freud tá falando dessas coisas em 22 23 e agora tu falasses Renata né assim a primeira guerra termina em 18 aí a espanhola em 22 abril de 22 é é feito uma uma espécie de uma conferência internacional de países ocidentais pra tratar em em Gênova na Itália pra tratar da questão do caos do pós-guerra que ainda estava ali né dos países destruídos e e a Alemanha seria cobrada em relação a isso né e teria que se responsabilizar por ajudar a reconstrução financeira de todos os países afetados ali e aí o que que acontece a Rússia que também foi um país afetado mas que tinha outros interesses antes de em vez de ir pra conferência chama a Alemanha numa outra cidade na Itália e propõe um tratado de aliança entre os dois de cooperação né e eles ficam fora da conferência quando os outros países Inglaterra França descobrem se sentem extremamente traídos e Alemanha reforçada com o poderio russo né não ajuda nenhum dos outros países a se reconstruir eles tem que mutuamente se ajudarem né pra poder se reconstruir então acho que o Freud tava muito mobilizado por essas questões todas aí e quando a gente fala de novo né como agora tu tava referindo a questão da guerra né cem anos depois vê que a Rússia tá envolvida de novo né então é como que tem muita dor na história tem uma medusa aí a ser decapitada né e acho que o Freud tava muito mobilizado também por essas questões e aí por isso esses textos e a questão da paranoia e tudo mais fiquei pensando aqui porque 22 tem esse fato aí importante dentro da Europa histórica eu queria contribuir tá bem obrigada não e frente a essas situações né de maior fragilidade psíquica sempre vem essas questões de ocultismo misticismo e acho que por isso esses dois textos né isso que eu fico pensando também da tanto da telepatia quanto da tanto do psicanálise e telepatia quanto do sonhos e telepatia né da necessidade de provar não digo a cientificidade da psicanálise mas da relevância da psicanálise né dos verbetes da psicanálise enfim que mais gente mais alguém nem sei que horas são chefe Kimberly a minha chefe do horário nove e meia a gente pode assim caminhar pro final quem sabe eu não sei se Clarice quer dizer alguma coisa acho que a Alessandra saiu caiu não sei tá aqui ah tá aí tá me ocorreu assim né que quem sabe nós estamos falando de alguma forma ou de outra de tempos traumáticos tanto o nosso atual quanto esse de cem anos atrás e que talvez não coincidentemente como o Freud nos diz no mal estar na cultura oscilam e retortam né e quais são as saídas possíveis né entre elas saídas da ordem da prevalência da função de morte da destruição saídas da ordem da da criatividade da construção eu penso que o Freud em 1920 conseguiu uma saída muito criativa que foi a escrita do Além do Princípio do Prazer né mas o o Além do Princípio do Prazer foi escrito em 19 então assim a minha a minha sensação e talvez que eu tentei trazer no sentido de nós pensarmos também o Freud e a sua humanidade é o Freud e também as suas oscilações acho que esse mesmo Freud que conseguiu de alguma forma dar um passos criativos ele teve momentos e aí ele ficou muito aprisionado me parece aqui nos sonhos de telepatia isso que eu estava trazendo né Renata a questão científica e inclusive o Terguei lembra que ele chegou a se questionar mas eu fui aquele mesmo Freud que que peitou a sociedade com a descoberta do inconsciente da sexualidade infantil então me parece que ele cheirava algo nesse sentido mas que talvez os tempos mais particularmente traumáticos para ele esbarraram num certo sentido depois só para complementar que em 33 né num artigo chamado sonhos e ocultismo ele ele diz que não há mais dúvidas sobre a propriedade desse assunto né e ele de alguma forma afasta essa questão científica que que eu acho que em alguns momentos e ingessou ele em alguns momentos ele conseguiu se libertar mais e e e rumar e no sentido da criatividade enfim só algumas algumas questões que me ocorreram Alessandra eu fico assim pensando assim de tudo que foi colocado ainda fico pensando nessa questão assim que estamos em crise me perguntando estamos em crise do simbólico porque em função falando da paranoia né em relação a pandemia a paranoia a pandemia né é essa sensação né assim que fica de que as pessoas podem falar tudo que querem que podem jogar no outro né que ser desmedido sem simbolizar sem poder pensar seus pensamentos como dizia Bill né que fica pra mim fica assim muito claro assim no dia a dia né não só essa questão do paranoico né da paranoia mas os pensamentos paranoides do dia a dia né gerais né o que que leva né te amo e daí então já te odeio né e aí já a violência né a função de morte ela circula muito hoje em dia né muito muito natural assim pensa na questão também assim o nome ocorreu das crianças né nesse mundo onde pode ser dito tudo já né desde muito pequenos ouvindo tudo onde não se tem lugar né então pra pra se né pra se criar esse espaço da falta né pra se ter falta né pra nos motivar pra nos ir além pra né como é que essas questões né eu acho que isso de novo assim vai ser muito bem trabalhado na nossa segunda mesa da sexta-feira quando a gente vai ter ali o Inácio Paim que vai trabalhar obviamente sobre racismo né não tem dúvida que quer dizer vai falar sobre isso todo tempo uns 15 minutos os 25 minutos ele vai ter 15 mas ele vai falar 25 não a a Magda Nunes não vai deixar ele falar mais que 15 né porque o papel dela não deixar ele falar mais que 15 e o Jefferson Tenori também vai falar sobre isso né vai ser um vídeo infelizmente ele não vai poder estar ao vivo né ele vai gravar um vídeo mas também vai falar sobre isso até porque fala sobre isso e sofreu racismo também então tenho certeza que vai abordar esse aspecto e o Norton também vai falar sobre isso porque fala sobre perversão então assim vai falar sobre a perversão do dia a dia né a perversão da sociedade então a Magda vai salvar em traspas a mesa no sentido de que vai trazer a coisa da criatividade né que seria vamos dizer assim salvar que eu quero dizer a saída né disso o lado saudável que é a criatividade né mas nós vamos trabalhar isso na sexta-feira no dia 13 falando sobre o racismo e a perversão né enfim fala Clarice rapidinho só pra aproveitando pra fazer um convite já que nós estamos nesse tema do esquenta da jornada na próxima quinta nós teremos o Cine Horizontes que é uma atividade organizada pelo nosso estágio básico será sobre o filme Volver do Pedro Almodovar com as debatedoras a Marta que tá aqui com a gente hoje e convidada da PUC a Carolina de Barros Falcão então enfim já pensamos também essa atividade a escolha desse filme pra gente já seguir nos aquecendo aí nesse sentido tá bem lembrando que tem que ver o filme antes né que a gente é a ideia né é não dá tempo de assistir o filme aqui tá bem bom pessoal acho que a gente vai encerrando então quero agradecer mais uma vez a todos os presentes acho que deu pra aquecer bastante assim fica o convite pra jornada quem não se inscreveu ainda que possa se inscrever dias 13 e 14 começamos na de manhã com os temas livres à tarde a partir das 14 horas e vamos aí com três meses vai ter uma performance da Débora Finocchiaro e no sábado de manhã com dois casos clínicos então a gente espera todos vocês aí muito obrigada mais uma vez pela noite de hoje beijo pra vocês e nos vemos quinta que vem então antes né nesse esquenta com o filme vou ver e com a Marta e com a Carolina beijos pra vocês tchau tchau beijo pessoal boa noite Tchau, tchau.